E aí a turma, e aí o menino? Tô ali filmando, vou botar no Face, viu? Pode dar um tchau aí, viu? Tô filmando, vou botar a senhora no Face, viu? Ah, tá. Tchau. Gente, estamos de volta aqui na ilha de Antônio Cardoso. Vocês que não conhecem, precisam prestigiar e aparecer por aqui. Aqui são casinhas próximo ao rio, pessoas maravilhosas, mas tem toda a estrutura para que essas casas fiquem aqui na beira do rio. Temos cisternas, cisternas de águas poluviais, cisternas de água de esgoto. Vocês estão vendo aqui também uma caixa de água do sistema da embasa daqui. Eu sou Jackson Fanny, como vocês sabem. Seu amigo. É uma extensão muito grande. Final de semana, esse espaço aqui, ele é invadido. Moradores de Feira Santana, São Gonçalo, Santo Estevam e todos esses locais. Eu, esse daqui que nos fala, Jackson Fanny, não vou deixar de mostrar a vocês esse lindo e belo paraíso tão perto da gente. Essa é a minha luta para que esse desenvolvimento... Eu, esse daqui que eu vou deixar de mostrar a vocês.